Música Aqui nós temos nove peças de 90 gramas cada uma, ou seja, boleei, fiz as bolinhas. Venho aqui, somente uma eu vou abrir como se fosse uma pizza. Coloco farinha na assadeira. Música Aqui eu vou passar óleo agora, mas é bem aqui, porque é essa parte que eu quero desprender. Então é somente na bordinha mesmo. Música 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 Ok? Música Daqui eu vou bolear. Música Música Um, dois, nós vamos fermentar de cabeça para baixo esse pão, para depois a gente desvirar ele e... Música Música E assar. Música Nós poderíamos encher de bolinhas aqui, mas vamos fazer diferente. A gente pode abrir aqui no formato de uma coxinha. Música 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 E também sempre com a costura para cima. Música Música Ok? Agora eu venho aqui no meio, vou fazer um buraquinho, vou abrindo, abrindo e vou colocando ele aqui por cima da nossa massa. Agora vamos dar uma arredadinha. O que a gente pode fazer é, com a própria espátula, a gente vem aqui e corta, faz uma... Pronto. Agora nós vamos deixar essa massa fermentar por mais ou menos meia hora também. E aí desviramos e assamos. Essa parte aqui, ó, que tá o óleo, lembra? Essa vai soltar e aí no forno vai formar uma coroa. Ok? Nossa coroa já tá fermentada, agora não vamos assar ela assim, vamos desvirar ela. A gente desvirou, agora vamos colocá-la pra assar aqui na nossa esteira. Podemos fazer algum detalhezinho. Curta nossas redes sociais e assine nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.